Ok, vamos lá. Vamos lá. Vire à esquerda. Vire à direita. Vamos lá. Vire à direita. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui termina o percurso. Aqui termina o percurso. Aqui termina o percurso.